As comissões é a vitrine, né? É a vitrine do OAB. As comissões é que fazem, é elas que aparecem. Então, o presidente do OAB nomeia, né? Presidentes de comissão, presidentes de comissão, são comissões temáticas, né? Para poder desenvolver trabalhos frente à sociedade. Então, hoje são, mais sobre não, são 76 comissões asseccionais. Tem comissões como a Direito Tributário, Direito Imobiliário, Direito da Igualdade Racial, Direito de... Tem algumas áreas que se destacam um pouco mais, né? Por tratar de coisas que a sociedade vai de encontro, né? Rapaz, eu vou te dizer que... Isso depende muito de quem preside. De quem está à frente, né? De quem está à frente, mas se eu puder te falar, é o seguinte, existem coisas que as pessoas olham e falam assim, isso aqui é a cara do OAB. Por exemplo, é direito à comissão presidida pelo doutor Sávio, é a Comissão de Direito à Igualdade Racial, acho que ele faz um trabalho muito bom lá. Sim, sim. Direito Social, presidida pela doutora Mayara Nogueira, também faz um trabalho muito bom e são coisas que, se você olha, você fala, isso é a cara do OAB. E esse é meu desafio hoje. Sim. Porque eu quero que isso deixe de ser a cara do OAB, eu gostaria que tudo fosse a cara do OAB. Hoje a gente teve uma reunião com o prefeito de São Mateus, eu tive uma reunião com o deputado estadual, o doutor Freitas, né? E eu falei, e eu sempre, na verdade eu não falei, né? Não falo, não posso falar em nome do OAB, mas eu expus para ele a intenção. Eu acho que a gente tem que, a gente tem que mostrar à sociedade que quando o OAB também está à frente da iniciativa privada, ela faz com a mesma excelência quando ela está no setor social. Então existem grandes profissionais que estão ali para se doar, para poder, por exemplo, eu conheço o que eu estava com o prefeito hoje, ajudar o desenvolvimento da cidade de São Mateus. Verdade. Uma cidade que tem tudo para expandir. O OAB precisa ser melhor aproveitada, né? É, precisa. A gente é uma máquina, eu falo para os outros, a gente não sabe a força que tem ainda.